No primeiro do Botafogo, Mirandinha recebe, leva até a área e o Bec no desespero acaba marcando contra. Botafogo 1 a 0. O Mirandinha comemora, mas reparem no refreio. O gol foi contra. Falta para o misto. Bife vai para a bola e manda no ângulo. O misto empata 1 a 1. Veja na repetição como o Bife bate bem a falta. Agora o Botafogo que ataca no cruzamento da direita. Ziza chuta na trave e Mirandinha completa no rebote. Botafogo 2, misto 1. O misto ainda reagiu. Tostão recebe da direita, dá um lençol e Bife na frente dos Becs faz o gol. E empate. Botafogo reclama impedimento, mas o juiz confirma. Final, misto 2. Botafogo 2.